Salve galera! 9 horas 6 minutos agora 9 e 11, dia 28 do 2, 9 e 11, 9 horas e 11 minutos Estou mais uma vez aqui no índice, fazendo a demonstração no índice Tracei o meu, eu peguei o meu range aqui em cima E comecei a partir desses dois, dois dias E agora a partir desse momento aqui ele volta E volta forte E o meu estoque está exatamente aqui em cima Do terceiro, da terceira linha Ou seja, do 0% aqui do meu range Para vocês terem uma ideia da importância que é Ó Encosta lá e agora nós vamos ver o que vai acontecer Se ele vai continuar subindo, ó Vai fazer um pivôzinho, pode ser um novo 2G E volte a cair Apesar que não está parecendo muito que ele volta a cair não Por causa da abertura do 21 Não é o outro A gente acabou de ser estopado Tá? E aqui, de verdade, eu teria tido aqui uma nova Uma grande oportunidade de compra aqui, de entrada Tá? De qualquer maneira a gente agora guarda Eu vou pegar Eu vou apagar esses range todos aqui E vou traçar o range do 10 Acompanhando ele pelo 10 Vamos lá Vamos pegar esse range aqui em cima Eu ainda não tenho nada muito bem definido Então vou usar esse O range de ontem E vou partir lá Caraca Lá de baixo Olha Coloquei meu range nesse fundo aqui Acho que vocês conseguem ver Ó Onde está esse 2G aqui E aí aqui, ó Nesse fundo aqui desse 2G E aqui exatamente em cima desse Desse 0% desse range aqui Onde ele faz Dois martelos Tá? Ou dos 2G no caso, né? Ó E agora a gente vai ver Se ele realmente vai ou não Uma outra maneira de ver De a gente ter uma noção É pegando, por exemplo Em cima desses 2G aqui Vou considerar esse aqui, por exemplo Como topo Tá? Ó Traçando até lá embaixo E aí eu consigo ter uma média Dos meus Dos 50% Se ele for lá Só 430 pontos pra cima O 10 acaba de cruzar Eu não tenho um ponto de entrada Porque o meu 21 tá pra baixo E o meu 10 tá pra cima Ó E agora eu tenho um outro range Que pode ser traçado Entre aqui Esse fundo e esse topo Ó E olha exatamente onde é que ele Vim bater aqui Ó Em cima Tá? Ó Nessa linha desses 2G aqui Ó Como eu falo sempre É uma área Não é o mar Ó Se eu trouxer até lá em cima Aqui seria o 50% Tá vendo? Ó Eu vou acreditar que isso aqui Ainda não é um topo E sim a formação De 2, 2G nessa área aqui E exatamente nessa área aqui Por quê? Porque eu tô vendo Essa diferença do range aqui Quando eu coloco Aqui em cima desse topo aqui Meu 50% tá abaixo Isso aqui Tá? Ó Tá vendo aqui? Mesmo o 10 cruzado E o 21 pra cima Aqui ó Tá? Quando eu coloco lá Ó Ele me mostra o quê? Exatamente o 50% Pode ser que ele ainda venha aqui Pode ser até aqui Outra parte foi o Ju e o Canino Tá? Mas a partir daqui A partir daqui Pegando daqui até aqui O range Nessa área aqui Olha só que interessante Só esperar um sinal Claro Eu tenho um doji Eu preciso saber se esse aqui vai ser o segundo doji ou não Tá? Ó Vamos ver Se esse 10 ele for pra cima Esse provavelmente será um novo doji Se esse 10 ele vai vir pra baixo Ele provavelmente vem buscar Pelo menos Essa área aqui Do 101 506 Acho que é isso 506 506 Deixa eu jogar pra cá Pra você conseguir enxergar Ó Que cara Eu não tive o negócio do meio aqui Tô lá Voltou a subir E agora sim Agora eu faço uma compra A minha venda tá aqui acima desse Tá? Vou fazer uma Lá em cima Vou voltar colocando E aqui embaixo Eu tô trazendo ele Abaixo do meu fundo O 21 E lá em cima eu tô levando Onde tá o meu próximo range Na verdade eu vou Eu vou respeitar esses dois doji Aqui Tá? Ó Vou respeitar E vou colocar essa saída Aqui E assim que ele passar aqui Eu também posso Eu tenho a opção de ir protegendo Pela bundinha dele Movendo meu estoque pra cima Né? Ó Então lá vai agora A gente já com 800 pontos 900 pontos aí Logo na abertura Aproveitando aí a queda Aproveitando a subida E vai mais 100 pontos Agora pra cima Ó Ele ainda não passou Tá vendo aqui Tá a minha linha do Comprado Ó A partir do momento Que ele desgrudar Que ele passar aqui pra cima Você já pode Inclusive jogar No 0x0 Se você quiser Trabalhar com ele Um pouco mais apertado Se não Assim que ele desgrudar Ó Desgrudou agora Aí no próximo queda Quando ele passa pra esse nível aqui Eu posso tá trazendo Meu estoque abaixo Desse Desse Desses dois Dois dias aqui Tá? Ó Minular agora 200 pontos Tá andando bem Tá Tá bem nervoso Né? Trazendo meu estoque Agora pra cima Aí agora Assim Agora eu boto meu estoque Aqui no 0x0 Ó Aqui Se você clicar aqui em cima Com o botão direito Você vai ter essa opção aqui Ó Ou usando o shift Z também Tá Ó Opa Perdão 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 É mover o estoque É shift B Tá Ó Mover o estoque Para o break Aí ele já tá Então no 0x0 Você não perde mais Com o botão direito E você tá ganhando aí a média de 400 pontos Lembra que eu falei que aqui em cima seria 400 pontos Eu vou subir um pouquinho caso ele resolva Aqui pode ser até que ele faça um logílio Tá numa briga aqui Ele vai entrar numa área de brilho Tá? Pode ver que tá bem aberto aqui ó Onde cruzou Olha como ele vai nervoso pra cima Ó Tá vendo aqui que ele tá indo nervoso pra cima Eu já tenho lá Tá? Tá vendo que ele tá nervoso pra cima Ó E eu vou acompanhando agora Eu tenho essa opção aqui ó De acompanhando atrás da bundinha A qualquer momento ele pode fazer dois logírios Ó Tá? E agora eu vou acompanhando atrás da bundinha dele Ó Aqui onde é que eu tenho o 10 Quer dizer que eu tenho um novo ponto de apoio aqui Olha lá onde é que tá o meu ponto de apoio do 10 Porque até que eu tava movendo aqui pelo 21 Tá? Ó Então se ele fizer um logírio aqui por exemplo aqui ó Se ele passando essa marca aqui agora Que é essa Essa Vamos vendo aqui o que seria estopo Já parece que vai fazer Vamos esperar ver se ele fecha acima Aqui ó Tá? Ó Eu já tenho um novo Ó Ponto de apoio aqui para o meu Ó Então eu tô fazendo training stop Eu tô movendo stop Só que eu tô fazendo manualmente Não tô fazendo só automático Quando bota automático você tem que mais ou menos adivinhar o tanto de pontos Aí na verdade é melhor você primeiro ir de range e tentar ir pelo menos com 50% de range Pode ser 50 pontos, 100 pontos, 150, depende do tamanho E quando você faz isso manualmente Essa aí é a maior dificuldade quando você trabalha de forma automatizada Né? Ó Vai aparecer pra pegar meu stop Mas em compensação pega meu stop aí já com 600, 700 pontos praticamente pra cima Olha lá Olha lá como é que eu não pego meu stop lá Eu deixei abaixo Olha aqui ó Doji aqui Vamos ver Ele parece que eu tô fazendo o segundo doji Agora parece que ele não pegou meu stop Pegou meu stop Mas tudo bem Eu deixei abaixo de 700 pontos Tá? Olha como ele faz agora esse doji aqui Tá? Dois dojis Agora a gente espera ver o que vai acontecer aqui no 21 Eu tenho o 10 pra baixo e o 21 pra cima Ó É só uma questão de aguardar agora Ver o que que os caras vão resolver fazer Olha lá onde é que ele vem buscar aqui ó Em cima do range onde ele faz um doji Que pode ser um martelo Na verdade ele vai continuar subindo Ó E aí se ele Ele vai me dar um sinal aqui E vai me dizer se ele vai continuar caindo Ou se ele vai continuar subindo Tá? Então aqui eu tenho Se eu pegar até o doji aqui pra ver o meu range Ó Aí eu vou ver o seguinte Ele tá em 50% ali batendo Nesse 50% das duas zonas Ou ele faz dois doji pra continuar subindo E eu posso entrar Ou ele faz um martelo Ó Voltou Ó A partir daqui eu vou comprar E vou colocar a minha saída Com 130, 140, 150 pontos Aqui nessa parte de cima Se não der Não deu Tá? Vou diminuir meu stop Vou colocar meu stop logo abaixo dessa barra Se eu perder eu perder pouca coisa Olha lá como é que ele vai nervoso A partir daqui eu já vou colocar meu stop aqui em cima Aí foram lá mais 150 pontos Cara se você prestar atenção Eu vou parando por aqui Tem um monte de coisa a fazer Acabou cabo mercado O mercado O mercado também tá difícil né Tá? Mas a ideia toda é a seguinte Vocês viram que no instante que eu tô aqui Só mostrando as coisas pra vocês E respeitando as regras Tá? E usando o range Que eu já expliquei aí em diversas aulas Mas eu fiz uma aula específica aí principalmente pro pessoal aí do grupo de imersão Tá? Eu fiz uma aula específica mostrando como vocês fazem o range Como vocês trabalham com o range Porque o range na verdade o que que acontece Ele vai mostrar Ele vai te dar uma ideia bem melhor De onde você pode entrar De onde você pode sair Onde você pode colocar o nível do seu stop no caso Onde você pode colocar o seu stop ganho O seu stop loss E tudo mais Tá? Então é basicamente isso Vocês viram que não é difícil Gente É simples Tá? A coisa realmente é simples Desde que você foque Que você treine Obviamente Principalmente Que você tenha disciplina Pra seguir as regras Vocês viram que tudo que eu fiz aí Foi seguindo regra Dizendo exatamente pra vocês O que eu iria fazer Poderia até ter tomado loss Mas saímos em todas as operações Que nós fizemos aí Ó 836 pontos Tá? Em todas as operações Agora em pouco tempo Que hora é agora 9 e 11 Foi a hora que eu mostrei pra vocês Agora são 9 e 12 Em 10 minutos Tá? Em 10 minutos Tá? Vocês viram o que eu fiz Basicamente mostrando pra vocês Como seguir as regras do MaxColor Tá? Porque se você, cara Tem MaxColor Fica tudo muito mais simples Você consegue visualizar E aí é lógico Que você precisa treinar Pra ter o teu Você não vai, por exemplo Fazer o Pegar o carro Que você não quer pegar o carro Na vida Você pelo menos Fazer uma autoescola E depois mesmo Depois de fazer a autoescola Mesmo pegando a carteira Você ainda vai ficar meio rodão E com o tempo Você treinando Você vai Você vai 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 E tudo mais Você já começa a ver Um carro lá na frente Que talvez entra à esquerda Ou outro que talvez Entra na esquina E não deu sinal E você já começa a ficar mais esperto E é mais ou menos isso É treino Tudo, tudo, tudo Nessa vida é treino Tá? Então é isso aí gente Fiquem com Deus Cuidado O mercado parece estar bem nervoso Não sei se vai continuar Espero que esse negócio exploda E vá pra cima Mas vá pra cima Contudo O que nós temos É um monte de ações compradas Tá? E é a nossa torcida Fiquem com Deus Tchau, tchau